Com a palavra, o diretor do Departamento Cultural, coordenador do evento, General Oliveira Souza. Boa tarde, senhor presidente. Em exercício, lembre disso. Quase todas as perguntas foram respondidas. Nós vamos aqui a primeira. Do senhor Pedro Henrique de Souza Ribeiro. Existe algum esforço por parte do governo que vise a estabelecer uma grande estratégia que unifique interesses de política externa, defesa, inteligência, economia e inovação, pavimentando o futuro de prosperidade, ao que almejamos? Muito boa a pergunta. Nós temos discutido esse assunto, principalmente ali no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ali com o general Santa Rosa e a equipe dele. Bem, uma coisa importante que as senhoras e senhores tenham consciência. Esse é o primeiro momento que o nosso presidente passa a ter domínio da sua vida. Desde setembro do ano passado, ele não tinha domínio sobre a sua vida. Ele sofreu um atentado gravíssimo e, a partir daí, foram quatro cirurgias, cada uma com o seu risco. Então, as senhoras e senhores imaginem um homem vivendo sob essa pressão. Então, determinados assuntos estratégicos, como dessa natureza, nós ainda não conseguimos debater da forma correta com ele. Então, estamos agora aí nesse retorno dele. Eu fiquei, lhes digo, extremamente entusiasmado e, como é que eu vou lhe dizer, orgulhoso da forma como ele se foi hoje lá na ONU. Aquilo foi algo que ele fez. A única coisa que nós dissemos ali, o general Heleno, eu, escreve e fala de coração. E ele escreveu e falou de coração. Então, eu acho que agora nós vamos conseguir, nessa questão do planejamento estratégico, e realmente nós ainda estamos falhando nisso, fazer uma consertação que una realmente a questão da defesa, a questão das relações exteriores, mas, principalmente, senhoras e senhores, é o controle dos ministérios. Aquilo que eu falei da questão burocrática, da cor... Nós sabemos muito bem, coordenação, controle, comando, inteligência, o famoso C3I, que a gente passou a nossa vida inteira operando nisso aí. O Palácio do Planalto não tem uma sala de situação digna do nome. Então, temos um projeto para criar um, é um projeto barato, tem espaço, tem tudo, de modo que, dali de dentro, se realmente elejam as prioridades do governo e aquilo seja controlado para e passo, que é uma tarefa da Casa Civil, e nós temos que ensinar lá a turma da Casa Civil a fazer isso aí. Está bem? Próximo debatedor, senhor Álvaro Maia, economista. O que V. Exª acha de iniciar um movimento político interno e externo, objetivando o desenvolvimento de armas nucleares, aumentando em muito a nossa defesa nacional e o respeito internacional? O nosso problema é que nós assinamos o tratado de não proliferação. A partir do momento que nós assinamos esse tratado, nós ficamos fora desse clube. Isso foi assinado ali no governo do Fernando Henrique, o Fernando Henrique foi assinado, e, a partir daí, nós ficamos fora. Não tem o que fazer agora. Agora, infelizmente, nós não pertencemos a esse clube. Próximo debatedor, senhor Luiz Carlos. O Brasil, há décadas, busca incrementar a área de pesquisa e desenvolvimento verdadeira mola propulsora do progresso de uma nação. Atualmente, poucas empresas se dedicam a isso e ainda conseguem conciliar produção e lucro, mesmo sendo de economia mista, controlada pelo governo federal. Pergunto, qual o desafio por trás de seguidas declarações de privatização, até mesmo integral da Petrobras? Essa é uma pergunta meio abrangente. Vamos trocar nessa questão da pesquisa e desenvolvimento. Já de algum tempo, se delineou aquilo que se chama a tal da tripse hélice, que é a junção do Estado, da empresa e da academia, na busca de um esforço comum para desenvolver aquilo que é importante em determinado setor. Aqui no Brasil existe muita pesquisa, mas pesquisas desfuncionais. A discussão que veio sendo travada agora nos últimos tempos, em relação a isso, da falta de recursos do CNPq, a falta de recursos para pagamento de bolsa, existe muita pesquisa que tem que ser selecionada. Vamos voltar para a nossa linguagem militar, a velha seleção de frente. Tem que selecionar frente. Aquilo que é importante é aquilo que tem capacidade de ser integrado. E existem nichos aqui dentro do Brasil altamente tecnológicos e integrados, onde a universidade pesquisa junto com aquela empresa e o Estado guarnece isso aí. Então, isso é um aspecto. O refino e a distribuição não são tarefas estratégicas. Não são tarefas, digamos assim, que precisam de uma empresa estatal, porque acabam batendo no monopólio. E aí a gente vê os preços que são praticados, que poderiam estar em muito melhor condição. Hoje nós já temos, vamos colocar nessa questão, nós já temos empresas comuns ou cidadão comum naqueles poços de petróleo em território, em terra, que não eram, digamos assim, economicamente viáveis e que hoje são. Aquele que o cara fica lá dando uma bomboiadinha, saiu 50 litros de petróleo, ele vende aquilo e ganha um troco, como a gente vê nos Estados Unidos. Quem andar ali pela região do Texas, vai encontrar isso aí, porção de maquininha ali, explorando o seu próprio petróleo na sua própria terra. Então, o monopólio da Petrobras, ele serviu em determinado momento, foi discussão aqui dentro desse clube, quase saiu tiro e facada por causa disso aí, mas é aquilo, minha gente, é uma das mudanças, tem que ficar para trás. Petrobras detém a parte principal da prospecção e da exploração, mas refino e distribuição tem que ser dividido. Sr. André Matos, ativos estratégicos, com o desmonte de empresas públicas, como o Eletrobras, Petrobras, BR Distribuidora, existe, na visão de V. Exª, algum risco à soberania nacional, caso haja algum conflito, principalmente ligado à Amazônia, por exemplo? A questão de soberania, volta e meia, ela vem à tona, não resta dúvida que nós temos analisado a questão da Amazônia já há de muito tempo, nós aqui dentro do estamento militar, a Amazônia, olhada por parcela aí, digamos assim, das lideranças mundiais, com uma reserva, uma reserva que, em determinado momento, ele vai apertar o dedo e vai dizer, não, agora pode explorar isso aí, mas sob o nosso controle. Então, eu vejo a questão da soberania, é que nós temos que ter forças armadas, capacidade de exercer a dissuasão. Por que que os Estados Unidos não foi bombardear o Irã ainda? Porque o Irã tem uma força armada capaz de exercer a dissuasão. Se vai entrar lá, vai sangrar. E é o que vai acontecer aqui também. Nós temos que ter uma força armada. Há muitos anos atrás, eu ouvi um oficial de marinha falar isso, o grande Monteiro, que dizia a teoria do canivete. Nós temos que ter o nosso canivete. O grandão vem aqui, mas ele vai tomar uma canivetada na barriga e vai sangrar. Então, eu vejo a questão da soberania muito claramente isso aí. Não adianta eu dizer que a Eletrobras é minha, a Amazônia é minha, se eu não tenho capacidade de defendê-la. E isso passa pela, vamos dizer, pela capacitação das nossas forças armadas. E o que eu vejo hoje nisso? Número um, nos falta recurso? Nos falta recurso. Mas nós temos preservado algo que não conseguiram meter a mão, que são os nossos valores. Ninguém meteu a mão nisso aí. Preservamos o nosso sistema de educação e preservamos a nossa forma de ser. E, até hoje, ninguém entendeu isso aí. Último debatedor. Senhor Eduardo Neves, professor do TRT da Primeira Região. Em uma gestão de quatro anos, como transformar o Brasil em um país justo e perfeito? A nossa visão, ela é clara, né? Nós temos que sentar as bases. Uma das grandes preocupações do presidente é dizer, pô, nós vamos fazer um governo sério, honesto, sem jogar dinheiro fora, porque se o presidente quisesse fazer um populismo barato aqui, a gente abria, aqui, pegava, torrava aí uns 100 bilhões de dólares de reserva internacional, distribuía esse dinheiro e estava todo mundo feliz. Mas, em 2022, nós estaríamos mais quebrados ainda do que nós já estamos agora. Então, nós temos que ser sérios nisso aí. E temos que confiar que essa seriedade, essa colocação do país nos trilhos renda um prosseguimento, seja para o presidente, ou seja para alguém que professe a mesma linha de pensamento. Essa é a nossa visão, é a questão democrática que nós vivemos. Não tem como nós sairmos disso aí. É difícil? É difícil. Mas eu já falei em vários lugares, se fosse fácil, convocava outros, não convocasse a gente.